Uma coisa que eu falo muito pra vocês que a gente precisa ter é o hábito, é a gente ter uma rotina. E eu com a Scully, eu tenho um hábito, eu tenho uma rotina. Às vezes, gente, eu troco esse hábito, eu troco essa rotina e por isso as coisas devem, e por isso as coisas acontecem diferente. E nesse dia foi um pouquinho diferente, porque eu não fui fazer o passeio, eu não fiz, eu fui fazer o passeio, mas eu não fiz essa rotina a qual eu faço todo dia. A Scully tem um processo que é, primeiro, a gente desce de escada, chega na frente do meu prédio, eu dou uma liberada pra que ela faça as necessidades. Feito as necessidades, a gente começa assim o nosso passeio. E nesse dia, o que aconteceu? A gente desceu de elevador, ela não fez as necessidades, ela parou no posto, e do posto, na hora que eu desci dela no posto de gasolina, não tinha nenhuma área de liberação pra fazer as necessidades. A Scully, ela foi condicionada, ela foi treinada a fazer as necessidades dela sempre em cima de uma superfície quente. Quando eu desci com ela do posto, ela já tava agoniada, porque esse processo leva ela a entender que, pô, vou descer, vou fazer um xixi, um cocô, e aí logo a gente vai começar a passear. E aí o que aconteceu foi o totalmente contrário, a gente entrou no carro, ela não teve a liberação, ela não teve um gastinho de energia ao descer de escada, ela não teve a liberação das necessidades antes do passeio, ela teve um comportamento diferente por causa dos hábitos que mudaram, e eu tive que trabalhar com correções, né, então corrigir ela, né, mas a correção dela como havia sido ensinada, as coisas melhoram um pouco. E aí por isso que o passeio pra mim não é perfeito, quando eu tenho que usar algo pra mostrar, pra lembrar ela, eu tenho que falar pra, eu tenho que, é uma coisa que pra mim não é legal, porque eu tenho que ficar toda vez comandando algo, pedindo algo, e isso não é legal. Então eu já tenho, eu já tenho que colocar na minha cabeça aqui, começou ruim, a probabilidade de terminar bom é muito difícil.